Música Eles passam e o público para. O colorido dos povos indígenas atrai visitantes da Expo Inter, seja para admirar as danças típicas da cultura ou o artesanato. Três tribos estão presentes na feira, Guarani, Caigang e Pataxó. Eles vieram de diversos municípios gaúchos. Eu sou Pataxó Rã Rã Rã, os demais são Caigang e Guarani. A gente tem um trabalho de divulgação da cultura aqui em Porto Alegre. Então a gente, nós apresentamos a nossa dança juntos, né? Cantamos em Pataxó, em Guarani e nós mostramos nas escolas, nas universidades, até mesmo na rua, a diferença que tem entre as etnias, né? A pintura, o cocá, né? A Expo Inter é uma ótima oportunidade para os indígenas divulgarem o seu trabalho e cultura. O governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, apoia e incentiva a participação das tribos em feiras. A gente trabalha com todas as comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, incentivando uma política pública indigenista, a partir das questões de segurança alimentar indígena. Então, temos um recurso do Tesouro do Estado, que vem para um programa de etnodesenvolvimento das comunidades indígenas, e é trabalhado principalmente no apoio, com a execução da EMATER, a agricultura tradicional indígena. Música 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 Música